Vai cair, vai cair, a força do nosso peito vai ter que cair E se vier um desafio, vamos descer E se vier as afrontas, vamos descer Todas as dificuldades, vamos descer E se alguém se levantar, vai ter que cair Vai melhorar, vai impedimento que a vitória Vai melhorar, cai na madeira Vai melhorar, cai na madeira A vitória é nossa E a vitória é nossa A vinória, a vitória, a vitória é nossa A vitória, a vitória A vitória, a vitória é nossa